Quero explicar para vocês aqui também o que acontece, o que vai acontecer com o salário mínimo em 2023, qual é a última palavra do nosso presidente aí no governo, tá, pessoal? Quais são as últimas palavras, o Lula até que enfim bateu ou não o martelo sobre a questão do novo aumento do salário mínimo. Como ficou, pessoal? Tem uma notícia atualizadíssima de hoje aí e quero explicar para vocês, que sabem que o nosso canal vem sempre em primeira mão explicar para vocês aqui, trazer as últimas notícias. Quero explicar qual foi a batida de martelo, se houve já um posicionamento determinante do presidente ou não, pessoal. Quero explicar para vocês aí que houve a previsão, já falei com vocês ali, na PEC da transição que foi aprovada pelo Congresso Nacional de uma previsão de um salário mínimo de R$ 1.320,00, tá, pessoal? Só que o que nós estamos enfrentando aí até o presente momento, apesar de ter essa aprovação no Congresso, o presidente Lula não assinou e não havia se posicionado sobre esse pagamento ali mínimo, né, de R$ 1.320,00, pessoal. Mas o que eu posso dizer para vocês é que esse reajuste, de acordo com as últimas palavras do presidente Lula ali para os representantes do governo dentro do Congresso, dentro das casas ali, né, a última palavra dele que a gente pode trazer aqui é que, por enquanto, realmente o reajuste ficaria para maio, tá, pessoal? Só que em maio, muita gente está acreditando pelas últimas notícias que nós temos aí que é certo que o pagamento do salário mínimo viu para R$ 1.320,00, tá? Mas o que o governo, o presidente até quis esclarecer aos representantes é que, muito cuidado com as fake news, muito cuidado ali para você não ser surpreendido por uma notícia ruim depois, é que até maio, pessoal, o que ele disse, o que ele tem batido no martelo ali é que até maio, sem dúvida, sem sombra de dúvida, o pagamento é de R$ 1.302,00. De maio para frente, o que o presidente fez questão de reenfatizar mais uma vez é que, a partir de maio, o salário mínimo poderá ser elevado. Então, presta muita atenção nessa palavra que está sendo utilizada aqui, que é a palavra verdadeira para descrever a situação do salário mínimo, tá? O que o presidente disse e se manifestou novamente, é que o salário mínimo, a partir de maio, poderá sofrer um aumento para R$ 1.320,00, tá? Mas não é algo certo, tá? Em maio, vão ter mais discussões até maio sobre como vai ficar, como vai avançar a questão do salário mínimo. E aí, pessoal, a partir de maio vai ter um grupo específico que foi criado ali pelo governo nessa última semana agora para debater até lá, durante o mês de maio, até o mês de maio, como vai ficar esse aumento, se é possível, se eles vão conseguir pagar ou se não vão conseguir, tá, pessoal? Vale lembrar para vocês, pessoal, que o grupo que foi criado para debater as questões do salário mínimo vai vigorar por 45 dias. Então, foi criado na última semana, vai ter 45 dias para eles debaterem essa proposta, sendo mais prorrogáveis por mais 45 dias, tá? E esse grupo que foi eleito ali, escolhido, selecionado para debater essa questão do salário mínimo, também fica responsável, pessoal, pela definição de uma nova política permanente de aumento do salário, de reajuste, como vai funcionar o reajuste do salário mínimo para os próximos anos. Então, vamos torcer, gente. Vamos torcer para que esse grupo de representantes que vão ficar responsáveis por escolher quanto vai ser o salário mínimo que você vai ganhar de 2023. E de 2023 para sempre, dali por enquanto, né, até o próximo presidente aí que vier, ele vai determinar quanto vai ficar de forma definitiva o reajuste para todos os anos. Vamos torcer para que esse grupo seja bem consciente, né, na decisão, na determinação ali de quanto, como vai funcionar o reajuste dali até os próximos quatro anos ali, né, de mandar, tá, pessoal? Vale lembrar a vocês que os representantes dos sindicatos ainda estão batendo pesado ali, pedindo um aumento para 2023 de pelo menos R$ 1.343,00, tá, pessoal? Então, é importante a gente acompanhar também o que vai ser decidido do que tem sido pedido pelos representantes dos sindicatos, tá bom, pessoal? Então, o que eu quero dizer para vocês é, questionado agora sobre esse assunto do salário mínimo, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou, e eu quero colocar aqui uma afirmação entre aspas, na minha visão, tá, pessoal? Afirmou que o foco desse novo governo vai ser garantir aumentos reais para os brasileiros. E aqui eu quero fazer um parênteses, pessoal, com muito cuidado, com muito perdão da palavra, mas ele garantiu que o foco do governo é um aumento real do salário mínimo. Mas o que tem me preocupado, sendo muito honesta com vocês, é que nem o mínimo do mínimo, que é o que a PEC da transição, que os representantes do governo haviam dito que iam conseguir, que seria pelo menos os R$ 1.320,00, não conseguiram. Então, eu fico um pouco preocupada que essa fala de que o foco do governo é um aumento acima do salário mínimo, um aumento real ali do salário mínimo para os brasileiros, que acabe não sendo bem isso que eles estão dizendo, tá, pessoal? Então, vamos acompanhar. Então, o que o presidente disse, a última manifestação ali, o que ele tem dito para os congressistas ali, para os parlamentares, é que a fala dele é que até maio, indiscutivelmente, indubitavelmente, o salário mínimo é de R$ 1.302,00. Em maio, a possibilidade, ele vai determinar, vai decidir, vai se manifestar se vai permanecer ou se vai aumentar. Então, por enquanto, gente, o que a gente realmente vai poder contar para ver o 2023 todo, que é a minha opinião, é os R$ 1.302,00. Dali para frente, só Deus sabe. Tá bom, pessoal? Josinado, te ajudo com certeza, pessoal. Ajudo vocês. Ficou claro, pessoal? A gente já falou aqui hoje sobre a FGTS, sobre o saque-aniversário da FGTS, já expliquei, trouxe as principais notícias aqui sobre o saque-aniversário para vocês, como que vai ficar, como que ficou, e já expliquei para vocês aqui também sobre a questão do projeto de lei da margem social, se vai sair esse ano, se não vai sair, já expliquei para vocês que, por enquanto, nem previsão, nem fumaça de que vá movimentar esse projeto em 2023, não temos, tá, pessoal? E também já trouxe aqui as principais informações sobre as últimas falas, né? O que o presidente Lula tem dito nos bastidores também, ali, aos parlamentares, qual é a intenção do governo para o salário mínimo de 2023, já trouxe isso aí para vocês, tá, pessoal? Então, queria explicar para vocês essa aqui. Tchau, 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 tchau.